Fala galera, bem-vindos ao canal CineMotos. Dessa vez galera, vou estar mostrando para vocês como usar um multímetro digital, beleza? Lembrando que esse aqui é o mais usado na área da mecânica, tem o analógico, mas o mais usado para componentes eletrônico e mecânica é esse daqui, o multímetro digital, beleza? Esse multímetro aqui é da Magnetron, esse multímetro leva uma vantagem por ter essa capa protetora aqui emborrachada, tem essa parte aqui, para nós mecânicos que deixa às vezes cair, isso aqui é bom para proteger. Antes de mostrar algumas funções aqui, como usar, ele acende aqui ó, se tiver no escuro aí ó, sem perca de tempo né, conectar aqui os cabos, o negativo vai no meio né, o positivo vai aqui, onde tem resistência né. Então vamos lá pessoal, esse V com os pontinhos aqui, ele é para corrente contínua né, que tem 200 milivolts, 2 volts, 20 volts, 200 volts e 600 volts. Esse V com uma ondazinha né, tá aqui, 600 volts, 200 volts. Essa outra parte aqui a gente não usa, praticamente a gente não usa na área da mecânica né. Esse aqui é o sinal sonoro de continuidade, e aqui para resistências né, aqui tem 200k, 20k, 2k. Vou dar alguns exemplos aqui. Lembrando que o que eu não mostro aqui, eu vou deixar um vídeo aí no final. Vamos lá pessoal aqui, 600 volts. Para 600 volts, eu vou usar uma energia, no caso aqui é 220, eu não posso colocar aqui no 200 senão vai queimar, vai queimar meu multímetro. Então eu vou colocar no 600 volts, tá aí pessoal, 228 volts. Se for em um local escuro, você pode fazer isso aqui ó. E outra coisa pessoal, que também tem aqui, qualquer uma das medidas que você pode estar utilizando, você pode fazer isso aqui ó. É congelar ou pausar, tá aí. Agora eu tiro aqui ó, tá aí ó. O LED aqui do visual ele vai apagando automaticamente, se eu quiser acender novamente eu só aperto aqui. Tá aí ó. Tá aí ó. Se você, você pode desconectar os cabos que tá aí gravado aí ó. Aí, posso voltar. Qualquer medida que você fizer, você pode... Vou tirar novamente. Tirar novamente. Tá aí. Se fosse uma energia 110, eu colocaria aqui no 200 volts, que aqui eu posso ter uma precisão maior, né. E posso utilizar numa energia 110 ou no estabilizador, como isso aqui ó. Se você quer testar se ele tá funcionando, você vai direto, né. As tomadas dele aí pra saber. Aí, 117 volts. Nesse caso aqui né, então estabilizador velho, tô fazendo um carregador. Então, aqui pra mim ver a saída dele aqui, eu vou utilizar 200 volts, né. Aqui ainda tá sem os diodos, né. Posso pegar, não vai dar choque. Tá aí. 8 volts. Tá aí ó. Posso aqui também congelar aí ó. Aí é a última medida. Vou voltar. 600 volts corrente contínua. Tá aqui, tá fora da tomada, né. Aqui tem uma entrada 220. Aí tem, que não vai dar pra vocês perceberem, mas aqui tem uma ponte retificadora e um capacitor. Se eu for usar nessa de corrente alternada, ela vai aumentar por causa do diodo e do capacitor. Eu posso medir essa tensão na corrente contínua. Vou colocar na tomada aqui. Cuidado quando estiver manuseando alguma coisa aí, pra não dar choque. Aqui tá em corrente alternada, né. 228 volts. Aqui 227 volts. Agora já nos dois terminal aqui, né. Tá aí ó. 700 volts. Aí pode ser uma tensão enganosa aí, né. Vou mudar aqui pra 600 volts. 318 volts. Ó. Aqui já tem polaridade, ó. Negativo. Positivo, ó. Apareceu o sinalzinho de menos, negativo. Beleza? Para 200 volts corrente contínua. Aqui. Eu posso medir algo a partir de 24 volts. Como por exemplo, duas baterias dessa em série, né. Ligada a positivo dessa e negativo de outra. Aí eu já não posso medir em 20 volts. 20 volts. Eu posso medir baterias ou carregadores até 20 volts. Fazer a medida que dá uma bateria, né. De moto ou de carro. Ó. Essa bateria é uma bateria velha. Mas tá bem carregada. Chegou a 13 volts. Vou medir também, né. A voltagem aqui desse carregador. Tá aí, ó. Doze. 20 volts. O celular que é de 12 volts, né. Tá aí, ó. Funcionando. Perfeitamente. Nessa escala de 20 volts Posso também Testar a bateria Algumas baterias de celular Por exemplo Em 2 volts 2 volts Vou fazer a medida aqui Dessa pilha Marca com bastante precisão Se mudar para 20 volts 1.59 volts Essa outra aqui está descarregada Já não deu nenhum volts Vou mudar aqui para 20 volts Está aí E aqui 200 milivolts Seria para a fonte bem fraquinha Alguma outra coisa muito fraquinha No caso aqui Estou com um capacitor de 16 volts Ele está descarregado Eu posso Medir aqui Da marca até o lado positivo E negativo Está aí Em 2 volts aqui Não dá quase nada E 20 volts Muito menos Estou aqui Estou aqui Passando um pouco Do que eu aprendi aqui Para vocês Mas existem muitas formas Peguei algumas coisas aqui Para tentar Ajudar vocês Na escala de resistência Que tem 200K 20K E 2K Tem também aqui O teste de diodo Que é o mesmo De continuidade Está aí Esse aqui É o teste de diodo Está aí Está aqui o teste de diodo Que dá para testar Também algumas resistências Dá para testar A continuidade Tem esse barulho Sonora Vou testar Essa lâmpita aqui De farol Pode ser de moto De carro Está aí Estou com as duas fases Se ela tivesse Queimado o circuito Não ia funcionar Tem essa daqui Uma lâmpita de geladeira Ela está queimada Não vai dar nada Aqui Tenho Essa outra De painel Está aí Acender aqui O visor E posso Congelar Beleza Posso também Testar o diodo Essa Parte aqui A positiva Agora se eu inverter 300 Está aí 371 No caso Se ele tiver queimado Eu inverter E colocar aqui E der alguma resistência É porque O diodo Está condenado Beleza Aqui também Aqui também Na escala De diodo Eu costumo testar Muito Bobinas de moto Nesse caso Aqui Um pulsador 146 146 Se eu mudar Para cá 2k 2k ohms Aqui é 146 ohms Aqui é 146 ohms 2k ohms Vai dar a mesma coisa Esse outro aqui Da titã Ele já vai dar mais 240 Se eu mudar Para o teste De diodo Vai dar a mesma coisa Posso testar Também Fusível Lembrando Onde for testar Tu tira Onde tiver Conectado Para poder testar Está aí Esse aqui Está queimado Testar um Que esteja funcionando Está aí Funcionando Testar esse outro Está aí Funcionando Posso testar Também Essa vela De irídio Para mim Testar A vela De irídio Pessoal Aqui Na escala De diodo De continuidade Eu não vou conseguir Testar ela Aqui não deu nada Em 2k Também não deu Já em 20k Já deu 6 pontos Alguma coisa Em 200k Já deu Também Com menos Precisão Aqui Em 20k Tem uma Precisão maior Beleza Essas resistências Aqui Essas escalas De resistência Eu posso testar Componentes Menores Também Existir De 1k Para LED Funcionar Em 12V E não Queimar Tem também Aqui Um refil De bomba De combustível Você sabe Se ele está Queimado Totalmente Queimado Você pode Testar Aqui Zero Sem o uso Do cabo Do cabo Eu posso Testar Transistor E LED Mudar Para essa Função Aqui Esse Transistor Aqui Ele está Queimado Pessoal Mas aqui Você pode Saber Emissor Coletor E base Quando For Testar Você Muda A posição Vai Informar Esse Aqui Está Queimado Já O LED Eu vou Colocar Aqui Nesse Segundo Ele não Acendeu Porque Está Ao Contrário Inverter A Posição Tirei Apagou Acendeu Novamente Finalizado Esse Vídeo Pessoal Estou Aqui Com Dois Ferro De Solda Esse Daqui Está Queimado E Esse Daqui Está Funcionando Vocês Podem Testar Se Estão Queimados Da Seguinte Forma Na Escala De Diúdo Você Vai Direto Aqui No Conector Que Vai Para Tomada 220 Se Não Dá Nada Pessoal É Sinal Que Está Queimado Ou Pode Estar Cortado Também O Cabo No Caso Desse Aqui Eu Desmontei E Testei O Cabo Estava Tudo Normal Tive Que Comprar Esse Outro Aqui Você Já Vai Ver A Diferença Já De Ferro De Solda Tá Bom Né Para Outro Que Não Está Funcionando Qual a Resistência Dele Mais Mais Função Do Multímetro Beleza Galera Se For O Vídeo Vou Estar Deixando Mais Vídeos Você Pode Acessar Os Comentários Tem Muitos Mais Vídeos Eu Usando Multímetro Testando Estator Algumas Outras Coisas De Moto Vocês Podem Estar Tirando As Dúvidas Beleza Então Se for O Vídeo Um Abraço Do Cleudo Se Não Inscrito Inscrito No Canal Cine Moto Ative Sininho E Até O Próximo Vídeo Vídeo